Todo mundo tá querendo saber por que seu nome é Stifler? Cara, foi um apelido de infância aí, mano, porque eu era meio que zoeiro, tá ligado? Zoava demais e os caras falavam, cara, tu perturba demais, mano, tu parece aquele Stifler do filme. Mas que filme? American Pie. Ó, no American Pie tem algumas amãs lá. Eu fiquei sabendo que você já pegou um amã. Que conversa é essa aí? Rapaz, vocês tão sabendo demais, hein, pai? Mas às vezes é preciso pra ficar lendário, hein? É sim. Cara, fone esfrega, mano. Tipo, nós tava lá... Não sei se você abaixou ou alguém subiu ela. Tive que baixar, mano. É, eu abaixo junto. Foi assim, nós tava lá, rapaz, e os caras velhos chegam, mano, não, mano. E aí, tu vai querer ficar lendário? Sim. Aí vamos, vamos chamar pra dançar. Aí teve que dançar... Aqui ia fazer essa? É, pá. Aí não era de beijar o cara só. Pegou ela, assim, tem um menino novo. Quem é, bebê? Tem um menino novo. Nessa pegada aí? Ah, o homem já tava na academia. Já tava no shape. Já tava no shape. Ela tava no shape. Falou esse peso aqui, eu pego e aquecimento. O shape falou por si. Deixou o shape falar. O shape falou por si. Fazia de cantada, mas o shape fala por mim. Sim, mas o shape chegou dando uma cantada nela ou só o shape falou? Cara, eu chamei pra dançar um forrozinho bolado. Forrozinho mesmo, né? Foi um forrozinho bolado. Agora até que foi estranho, tá ligado? Porque tipo, pô, o passinho ficava meio diferenciado. Mas você não achou estranho também no momento do beijo? Mano, pra falar a verdade, eu me senti no filme. Mas é isso aí. Vai passar hoje no Café com Resinha a partir das 16 horas. 16 horas. Todo mundo conectado lá, vô. E é isso aí. Propósito. Venha comprar um kitzinho aqui, tá? Não, faça comercial não. Tchau.